Estamos de volta com o programa da Comunidade. Presta atenção nessa super dica que eu tenho para dar para você. Eu preciso te confessar, eu adoro viajar. E quem não ama, né? E a CVC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo. Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York e muito mais. Tem roteiros para todos os gostos. E a oferta da vez é Fortaleza, a capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto e segurança? Então presta atenção nessa oferta que a CVC separou para você. Olha só que barato. 4 dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? A partir de 10 vezes de R$128. É isso mesmo, só 10 de R$128. Gostou? Então visite a nossa loja CVC mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essa e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas por todo o Amazonas. CVC, sempre com você. 11 horas e 44 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos começar, vamos continuar com as notícias aqui do programa. Agentes ambientais voluntários estão preocupados com os crimes que estão acontecendo dentro das reservas de Mamirauá e Amanã, no interior do estado. E é o destaque que a gente vai trazer agora com a Marquilze Pereira aqui na tela. Solta para mim, Marquilze. Um grupo de agentes voluntários veio a Manaus denunciar os problemas. Eles moram em municípios diferentes, mas todos dentro de reservas de desenvolvimento sustentável. A de Mamirauá e Amanã. Em Tefé, a pesca ilegal tem preocupado. Pessoas invadindo na área, né, que praticamente é pescadores, né, que começam a pescar ilegal, né, e onde tem o peixe, praticamente, eles começam a estar lá, né, porque tem várias áreas que não tem mais produção porque não guardam, né. E não é só isso. Os agentes também contam que o desmatamento de áreas verdes protegidas tem aumentado. E aí, a gente, como agente ambiental, a gente fica preocupado com isso, porque a gente já viu em várias áreas o fogo acontecendo sem poder dar jeito. Mamirauá foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável brasileira criada por decreto estadual. Ela fica no Rio Solimões, tem mais de um milhão de hectares. Já a reserva de Amanã é uma das maiores áreas protegidas em floresta tropical na América do Sul, com mais de 2 milhões de hectares. Ela corta os municípios de Maraã, Barcelos e Coari. A nossa viagem aqui foi por causa disso, problemas que estão acontecendo dentro da reserva. E sobre política pública também, que a gente está um pouco, assim, afastado, né, os prefeitos não estão dando atenção às comunidades. Os agentes ambientais voluntários, ao todo 124, querem que as instituições ambientais, como IPAAM, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente e Polícia, tomem providências sobre os problemas que passaram a se repetir dentro das reservas. Dentro das unidades de conservação, o maior gargalo que nós temos hoje enfrentando, né, é a situação da comercialização do nosso pescado, né, que a gente vê que a comercialização está muito barata, né, e está existindo o clandestino, né. Um documento foi entregue às instituições. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que já sabe dos problemas e que tem monitorado. Algumas medidas são discutidas para evitar que crimes aconteçam dentro das reservas, mas não deu detalhes sobre o que pode ser feito. Olha aí, é extremamente importante que se tenham condutas protetivas em relação ao meio ambiente. E todos nós precisamos ter essa conduta. A gente está vendo aí que é um grupo de pessoas, né, um grupo de voluntários que estão tentando trazer a manutenção, fazer a manutenção do meio ambiente, porque nós somos pessoas destrutivas, infelizmente. Nós destruímos o meio ambiente. Nós acabamos com essa beleza toda que Deus deu para a gente, para que a gente possa sobreviver nesse planeta. Nos deu água potável, nos deu animais, para quem come animais, quem gosta de peixe, nos deu plantas frutíferas, árvores frutíferas. Então não dá para a gente conduzir o nosso meio ambiente sem gerenciar toda essa utilização do meio ambiente. Então é preciso que nós tenhamos responsabilidade, principalmente que se mantenham as fiscalizações, porque crime ambiental é crime, é crime, tem um código ambiental que prevê crime. Então não adianta achar, não, eu vou derrubar aqui uma árvore que é protegida, mas eu não sou criminoso. É criminoso, infelizmente, é sim criminoso. São 11 horas e 47 minutos, a gente vai agora voltar para a nossa ronda policial do programa da comunidade. Fica ligado você que tem do outro lado. Um foragido, olha só, a gente vai trazer informações para você lá de Inhamundá. A polícia prendeu um homem acusado de ser o comandante do tráfico de drogas no município de Inhamundá. Ele era só traficante? Ele era usuário? Não, ele comandava o tráfico de drogas. Quem traz detalhes para a gente aqui na tela é Tadeu de Souza. Tadeu? Dois dias após a polícia prender Álvaro Terço Ralf, que é especialista em explosão de caixa eletrônico, a polícia militar prendeu em Inhamundá, Maílson Pimentel Lopes, de 26 anos. Maílson, segundo a polícia militar, é o responsável pela distribuição de drogas em Inhamundá, no extremo Amazonas. Há algum tempo, ele vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM. E uma guarnição ao comando do sargento Robson Maciel prendeu Maílson. Com ele, a polícia militar aprendeu uma quantidade de ox, que será enviada para a Secretaria de Segurança Pública. Em que em parentes foi sepultado Alexandre Fernandes Reis, 25 anos. Ele foi mais uma vítima da pistolagem. Ele foi morto por dois homens, que estavam numa moto bis preta e com a viseira toda escura. O pistoleiro fez três disparos, mas apenas um acertou. Alexandre, que tem várias passagens aqui, que tinha, melhor dizendo, várias passagens aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. A polícia está investigando mais um crime de pistolagem aqui no município de Parintins. Pistolagem para acerto de contas, né, Tadeu de Souza? Claro que isso não justifica. A polícia vai investigar para saber quem é que é o responsável por esses assassinatos. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Sei lá, deve ser a décima notícia já de pistolagem que Tadeu de Souza traz para a gente lá de Parintins, infelizmente. E a polícia segue as investigações para saber quem são esses homens que estão fazendo esses acertos lá na ilha. Porque eles matam realmente as pessoas na rua, matam quem está em moto, matam quem está aí na esquina. Só que quando você vai buscar o histórico da pessoa que foi morta, são pessoas que têm antecedentes criminais, que têm envolvimento com vários crimes, que são ameaçados, que são pessoas que ameaçam os outros cidadãos. E infelizmente, como ele trouxe, esse foi mais um caso de vítima de pistoleiro com antecedentes criminais. Tá aí, foi enterrado, infelizmente, né? A gente traz aí para você, morreu e foi enterrado, infelizmente, pela perda da vida. Porque uma vida é valiosa. E quando a gente vê uma pessoa morta, a gente não tem que ficar feliz, não. A gente tem que ficar triste, porque podia fazer grandes feitos nessa terra e escolher tomar caminhos errados, infelizmente. São 11 horas e 50 minutos. A gente continua com a Ronda Policial e traz agora informações sobre o foragido do Copage. Ele foi preso quando praticava assaltos na Compensa. Mais um destaque que a gente vai trazer de polícia com o Bruno Fonseca, aqui na tela. Pois é, Márcia, um dos suspeitos de integrar a dupla armada que aparece em vídeo roubando um motociclista na zona centro-oeste de Manaus, ele foi preso pela polícia militar na noite deste sábado. Manoel Thiago da Silva Barbosa, de 23 anos, ele foi localizado no bairro da Compensa, na zona oeste da capital. Após denúncia anônima, Márcia, ele era foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim. O registro da câmera de segurança foi divulgado pela polícia. De acordo com a PM, Manoel Thiago é um dos assaltantes que foi flagrado por câmera de vigilância, surpreendendo um motociclista na Avenida M, no bairro do Alvorada 2, por volta das 12 horas de sexta-feira. Dois homens com uma arma de fogo roubaram a motocicleta. Na noite de sábado, uma equipe da ROCAM, em patrulhamento pela zona oeste de Manaus, recebeu denúncia informando o paradeiro de um dos supostos assaltantes que teriam participado do roubo da motocicleta. A equipe foi até o local e encontrou Manoel Thiago escondido em uma residência na rua Jorge Antônio, no bairro da Compensa. Segundo a PM, o suspeito tentou fugir dos policiais militares. Ele confessou ter participado do roubo à polícia. A arma utilizada era uma espingarda de calibre não identificado, com cano cortado e numeração suprimida. Foi localizada na residência. A moto roubada no assalto foi encontrada no Beco das Cacimbas, no São Raimundo, por militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária. Olha só, a gente está vendo aqui a imagem do momento em que ele aborda. Eu estava agora conversando ali com o Ivan Nascimento. Ele chegou a disparar a arma de fogo. Vamos dar uma olhada de novo na imagem aqui? Para ver se a gente consegue. Ele não disparou, ele tentou roubar a moto e desistiu? Foi isso que aconteceu, né? Ali foi um dos casos. Não, mas você vê... Olha aí, ó. Olha aí a imagem. Olha aí a imagem. Aí o homem que está sentado na moto ali, continua sentado e ele sai de perto. Olha ali, ó. Olha ali. Eu não entendi muito bem essa imagem, não. Mas a polícia está investigando, dizem que ele é um autor. Olha o caso. Ele vem, aborda e vai embora. Ah, ele é um dos foragidos. Ele é foragido, mas estava armado. Mas estava armado. A imagem não aparece, mas ele levaram a moto do homem e ele estava ali. Agora, sabe o que a gente ressalta nessa imagem? O diretor está me corrigindo aqui, está confirmando para mim que ele foi assaltado. A gente vê uma primeira abordagem, vê ele saindo de perto da moto, mas ele foi mais lá na frente assaltado porque eles nunca agem sozinhos. Agora, sabe o que a gente vê nessa imagem aí, gente? Você que está acompanhando o programa. Um homem parado numa rua meio deserta, porque a gente está vendo que não tem muito movimento de carro ali na rua, dando mole, dando sopa. Isso é o que mais a polícia hoje em dia esclarece e aconselha e diz para todo mundo que está com seus carros, com seus veículos, com a sua moto. Não fique parado na rua, dentro do carro, sem fazer nada. Você está chamando o ladrão. Às vezes eles dizem até na hora de desembarcar a pessoa do carro, faz uma volta, dá uma volta na rua, vê se não tem ninguém e desembarca a pessoa rápido. Porque esse tempo que a pessoa demora para sair do carro, ficar de conversinha, vou dar beijinho, vou dar abraço, vou dar não sei o quê, chega um homem que está querendo se aproveitar da situação para levar o veículo e consegue roubar o veículo. A gente teve uma editora aqui que estava na frente da casa de uma amiga, conversando com a amiga dentro do carro, veio um homem, levou o carro dela e ela ficou com os pés no chão. Ficou sem carro. Ficou sem veículo. Então, a gente vê a mesma situação aqui nessas imagens. O mototaxista está lá na esquina, sentado com cara de paisagem, olhando para todo lugar ali, peditando lá em cima da moto e aí vem um cava sem vergonha, foragido da polícia e leva a moto dele. É isso que a gente vê. Então, toda vez que a gente fala de polícia aqui, a gente não está aqui querendo ser macabro. Ah, esse pessoal já fala de polícia, né? Não, a gente está querendo que essas ações sirvam de alerta para os cidadãos, para que não aconteça conosco. E o que a gente pode aproveitar dessas imagens e aproveitar desse ato criminoso que a gente está trazendo aqui é que não pode ficar dentro do carro, dentro da moto, dentro de qualquer lugar, numa esquina, na frente de qualquer casa, parada esperando o quê? A morte da bezerra? Não! Tem que ir o mais rápido possível, desembarca ou embarca, quem tiver que embarcar e vai embora. A gente já trouxe casos aqui também de taxistas que chegam até a residência da pessoa, ficam lá parados, esperando a pessoa chegar e são roubados também. Então, nada de ficar numa rua esperando a morte da bezerra, não. Chegou, a pessoa não embarcou, está demorando, dá uma volta, entendeu? Não fica parado. Porque ficar parado é chamar ladrão. Infelizmente. É isso que a gente tem para aprender com essas imagens. 11 horas e 55 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa, da comunidade, vem cá. Vem cá, vamos adoçar essa história aqui? Vamos adoçar um pouquinho essa história? A gente está falando muito sobre crime e tudo, tem que abrir o olho mesmo com o negócio de crime, mas a gente também tem o lado doce aqui do programa. E é na hora que a gente fala do nosso bolo da vovó Tereza, que hoje traz esse bolo prestígio. É o seguinte, gente. Coco, chocolate. Coco, chocolate. Prestígio. Entendeu? É. Delícia. Está cheirando, viu, minha gente? Porque tem uma característica do bolo da vovó Tereza, é esse cheiro que sobe aqui quando a gente traz o bolo da vovó Tereza para cá. Tem bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone para contato 99426-7161-98272-2639. Mas esse aqui você não precisa encomendar, porque esse aqui é seu. É seu. Você que assiste o programa da comunidade, esse bolo da vovó Tereza é todo seu. Para participar é fácil. Você vai ligar 3307-3950 e vai dizer, eu quero o bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Só. É muito fácil participar, né? É muito fácil ganhar, né? A gente tem um bolo de limão, que de vez em quando dá o ar da graça aqui também, viu, minha gente? 11 horas e 57 minutos, a gente vai para o intervalo com essas imagens deliciosas. E a gente volta a jazá. Sai daí, não. Tereza. 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 Tereza.